Bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje a gente vai ficar por conta da rosa porcelanizada e também eu estava olhando a caixinha lá no Instagram e a Shirley ela pediu Ana, não esqueça por favor, quando puder pinta margaridas então hoje, além da rosa porcelanizada, vou explicar também como você vai pindar margaridas então, vamos lá! Ó, eu estou usando tinta Acrilex para tecido, a toalha que eu vou usar da marca Karsten é o modelo Bruna, tá? O tamanho dela, ela não é muito larga, ela é um pouquinho mais estreita do que as outras por isso que o risco você pode estar ampliando também, dependendo da sua toalha e diluente para tecido na hora do sombreado o sombreado eu vou usar rosê, siena, rusco, tons assim neutro e que combina com a nossa toalha, com a nossa pintura aqui o rosê, ele vai dar um contraste porque a margarida eu vou fazer ela com as pétalas brancas aqui no miolo eu vou usar o amarelo e como eu vou usar o rosa, na rosa mesmo, na flor, então eu posso estar usando na sombra na dúvida, às vezes as pessoas perguntam, Ana, que cor que eu uso de fundo sempre o repete, tons que você pode usar aqui na flor, você pode repetir no fundo também o cantinho, usei um pouquinho do siena e geralmente na parte de baixo fica mais escuro troco o pincel porque aqui eu vou usar mais, seria para os cantinhos o pituá ele não entra aqui vamos lá agora terminei o fundo, o fundo você não precisa ficar fazendo muito extenso porque depois eu vou usar extenso aqui do lado as folhas eu já fiz algumas que eu usei palha, caque e o rústico que foi essas daqui agora essas daqui de baixo eu vou usar também o verde pistache junto com essas começa com o verde pistache e outra coisa, não esquece de colocar o diluente no prato e sempre você molhar o pincel e vem aqui e mescla pintura porcelanizada, pintura suave ela pede, pede diluente, pede uma tinta mais diluída então não esqueçam de usar o diluente ou o clareador veja o que você tem aí quando eu não tinha o diluente quando é um produto, vamos dizer, novo eu usava água eu misturava o clareador com um pouquinho de água aí o que tem que tomar cuidado a água também é perigosa porque senão ela vai diluir muito e vai espalhar não é uma pintura aquarelada é uma pintura suave aqui eu já posso começar direto com o caque o verde vai aparecer só na ponta e o rusco de base você pode estar fazendo a nervurinha da folha com o pincel macio esse daqui é o Condor 427 esse aqui é o número 10 o bom é que daí você vai fazer como se fosse um contorno ele dá um acabamento na folha às vezes tira algum lugar, alguma imperfeição ali esse contorno ele vai melhorando depois o cabo eu vou fazer com esse pincel também porém eu vou fazer a flor pra depois vir fazer o cabo e mais galho se precisar vamos lá essas duas eu vou repetir essa cor de baixo no caso vai excluir o verde pistache e vai ficar só aqui palha, caque e rústico você pode começar com o palha na ponta no meio vai deixando mais escurinho e mesmo tendo o desenho da margarida agora que é importante você fazer o recorte faz esse recorte e entra desvia da pétala e preenche bem entre uma pétala e a outra não vai ficar aquele espaço vago porque as pétalas estão aqui porém eu tenho um fundo tem mais folhas lá embaixo então eu tenho que preencher tudo isso aí volta e dá o acabamento com o filete agora vamos lá vamos começar a margarida pra margarida eu preciso passar diluente em tudo porque eu quero ela mais suave e é importante é bom você passar o diluente pra ter a mescla das cores então passei diluente nas pétalas no miolo nem precisa e se molhar aqui também não tem problema e eu não passo só na pétala se sair um pouquinho pra fora não tem problema ok? agora eu vou vir com deixa eu falar as cores que eu vou usar azul soft azul caribe o branco pra cortar amarelo gema ou amarelo ouro pro miolo e cerâmica agora eu vou passar esse azul soft se você não tiver o soft pode ser azul bebê também tá? não tem problema o soft ele muda um pouquinho ele fica mais ali na família do verde glacial ó repare que eu vou passando vou deixando suave praticamente o rosa ele mescla junto com esse azul o rosa do fundo agora se é folha eu já não vou pra cima da folha só respeita o limite isso eu tô fazendo com o pituá esse daqui é o número zero tá? se quiser até um menor um zero zero também é bom pra fazer isso agora você muda o pincel pega o tradicional cabo amarelo e você vem passando o azul caribe em volta desse miolo e você vai puxando pra cima não pode ficar desse jeito ó não pode ficar dividido tá vendo que o azul fica parado você vai pegar o diluente só o diluente no pincel e vem espalhando ok? então espalhou esse azul beleza? agora sim que vai começar a aparecer a margarida vai nascer as pétalas lava o pincel deixa o pincel limpo sem tinta nenhuma pega o branco mais na ponta sem dó peguei bastante branco e você vem começando da ponta pra baixo a ponta da pétala da margarida ela é maior e aí conforme você vem descendo ela vai ficando menor mais fininha ou seja aqui eu pressiono mais a mão ó aperto mais e conforme vai descendo a minha mão vai ficando bem leve ó o que acontece muitas vezes a pessoa vem pintar margarida e ela se empolga e passa o branco até o miolo e na verdade perde o azul eu não posso perder esse finalzinho que é o tom azul tá bom o segredo é esse passa o branco na ponta e espalha mais pra baixo até limpa ó tá vendo que tem bastante tinta tira o excesso pra depois espalhar vai dando uma leve curvada na pétala senão ela fica tudo muito reta né você tem que fazer essas laterais aqui mais curvada sempre molhando no diluente volta aqui se quiser espalhar tinta 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 Então, só pra finalizar aqui, branco, também fiz uma pétala com o próprio azul soft, tá? Se estiver usando azul bebê, beleza. Agora, como que vai ficar essa pétala que tá embaixo da rosa? Você vai ficar fazendo só a pontinha dela. Ó. É como se tivesse o final da pétala aqui, tá? Mas eu tenho que deixar bem suave. Só o ar da graça da pétala ali. Conforme ela vai secando, você pode reforçar o branco aqui na ponta, tá? Porque ela vai secando e, principalmente, o branco, ele chupa, né? E depois ele fica bem fraquinho. Então, vem e reforça. Vamos lá. Agora, o miolo. O miolo não tem muito segredo. É só você não ficar inventando muita moda. Preenche de amarelo. Ó, facinho. Preencheu de amarelo. Eu vou vir com o branco, só pra clarear um pouquinho na parte de baixo. E umas pinceladas aqui na parte de cima. Com o mesmo pincel, tá? Agora, pra fazer o miolo e os pinguinhos, vou trocar. Vem com o pincel filete ou redondo. E aí, você faz essa profundidade. É um risquinho só. Passou esse risquinho, limpa. Vem aqui, tira o excesso. E aí, você pode acrescentar mais... Batidinhas. Enche bem na parte de baixo. E um pouquinho só na parte de cima. Beleza. Troca. Agora, pega o branco. E o próprio amarelo. Olha que graça que fica. Eu acho margarida tão delicada. E muitas meninas falam que não é tão fácil. Mas é só questão de calma e treino, tá? Você pode voltar com o pincel redondo e a tinta branca. E reforçar a parte mais clara que tá descendo aqui, ó. Vamos lá. Terminamos a margarida. Agora sim, vou começar a rosa. Rosa porcelanizada. Geralmente, eu faço pétala por pétala. Aqui, a gente vai mudar um pouco. Vai seguir uma outra técnica que é preencher ela inteira e depois cortar. Tá bom? É uma outra forma. Se você sente dificuldade em pintar pétala por pétala, você pode tentar dessa forma. Geralmente, eu faço desse jeito em espaços pequenos. Toalhinha de bandeja. Essa própria toalha que ela tem a faixa menor. Então, é uma rosa mais delicada, porcelanizada. Tá bom? Então, vou explicar pra vocês como que eu faço. E também é um tema clássico, tá? Pra você fazer tanto em toalhas, aumentar o risco fazendo o pano de copa. Pra quem dá aula, pega essa técnica, essa aula que eu tô dando e aplica lá pras suas alunas também. Certo? Então, vamos lá. Pra pintar rosa, muita gente me pergunta, Ana, qual pincel você usa? Pessoal, o pincel comum. Esse mesmo que eu usei pra fazer margarida, que eu usei pra fazer a rosa, as folhas, né? Cabo amarelo, lixado. Tá bom? Pincel assim, mais fechado. Esse que a gente tá usando bastante, ele fica melhor ainda. E eu uso também pincel macio. Esse daqui é da Condor 421. Esse daqui eu uso pra acabamento. Vamos começar por esse. E outra. Eu uso pincel pituar pra fazer o preenchimento. E depois eu corto com esse. Vou explicar pra vocês. Primeiro, vou começar passando o diluente na rosa inteira. Pode passar por tudo o diluente. Diluente pra tecido da Acrylex. Ajuda muito. Beleza. Passou por tudo com o diluente. Eu vou começar com o rosa bebê. Também vou usar rosa chá, púrpura e branco pra cortar. O rosa bebê, eu vou começar passando ao redor dessa rosa. Aqui eu vou preencher. Lembrando que eu vou preencher ela inteira e depois cortar. Porém, eu vou preenchendo. Só que eu já dou um limite. Aqui, por exemplo, é a parte clara. E eu vou deixar uma parte reservada pro tom mais escuro que é o rosa chá. Vamos lá. Beleza. Preenchi o rosa bebê. Agora eu vou, com o rosa chá, já fazer um pouco da profundidade. Depois a gente vai em um tom mais escuro. Rosa bebê. E não se percam no risco, ó. Tá marcadinho aqui o risco. Então é bom você ter uma noção da onde tá o risco. Geralmente, essa rosa porcelanizada, você pode até contar. Tem a parte da boca que a gente fala, a boca da rosa. E você vai contar uma, duas, três pétalas de um lado. Uma, duas, três pétalas do outro. Isso é regra? Não é regra, gente. É, geralmente, elas têm essa quantidade de pétalas. Pode variar com certeza. Mas se você tiver uma noção, você já vai clarear mais a sua mente. Porque, na hora que você preenche tudo de uma vez, você pode se perder um pouco. Então, se você tiver uma noção aonde você tá pintando, né? Quantas pétalas tem de cada lado, você vai se situar aqui. E aí, eu vou com o rosa chá, fazendo um pouco da divisão. A divisão são essas partes que estão mais aqui pra fora. Então, essa parte aqui fora vai receber branco depois. Então, eu vou passar rosa na parte de dentro. Rosa na parte de dentro, branco na parte de fora, tá? Na parte de baixo, ela vai ter uma meia lua. Ó, passa inteira aqui. Quando a minha mãe dava aula, ela só ensinava esse tipo de rosa. Depois, ela começou, assim, a fazer as rosas mais acadêmicas, mais realistas. Porém, quando começou mesmo a pintura, era essa rosa. Eu tenho alunas, né? Que fizeram aula com a minha mãe. E ela fala... Tem a Elza. Ela fala pra mim, Ana, eu quero aprender a rosa sem vergonha. Que ela até colocou nome. Ela falou que eu quero aprender a rosa sem vergonha. A rosa que a sua mãe me ensinava. E aí, ela quer uma coisa bem rápida, sabe? E é esse estilo aqui. Você consegue pintar um pouco mais rápido com ela. Ok. Agora, o púrpura, eu vou colocar em dois pontos. Profundidade. Se você dividir essa rosa no meio, você vai ter uma noção aonde que é a profundidade. Deixa eu pegar o laço pra mostrar. Ó. Se eu dividir essa rosa aqui no meio, aqui e aqui, eu vou achar o centro. Geralmente, o miolo, a profundidade, fica um pouco acima desse centro. Tá vendo? Que tá um pouco acima. Então, na dúvida, você tem uma noção aqui, dividindo ela no meio. E aí, você pula um passinho pra frente, pra você ter noção. Beleza. Aqui é o miolo. E lá embaixo, aonde você marcou aquela meia lua, ó. Você vai voltar e vai marcar com púrpura. Não precisa ser muito forte, pode ser mais suave também. Vai dependendo do que você tá querendo o tom, tá? Tem dobrinha, eu já deixo essa dobrinha aqui também com sombra. Sempre as dobrinhas, tem essa pétala no meio. E tem duas marquinhas, né? Aqui e aqui. Dentro dessa marquinha vai ser mais claro. E embaixo dela, mais escuro. Aí, eu gosto de fazer algumas partes mais escuras. E pode variar. Tô fazendo nesse tom de rosa. Pode ser no tom de amarela. Infinitas combinações. Lá no Instagram tem até um vídeo, aonde eu ensino, pelo menos, são cinco combinações pra rosa. Então, você pode tá variando os tons também. Deixei dobrinha aqui embaixo. Ok? Ó, repare que eu já consigo enxergar aonde eu vou colocar branco. Então, eu trabalhei com três cores. Ó, eu trabalhei com três cores. E essas três cores já deixou luz e sombra. Ah, deixa até acrescentar o vinho. Se você tiver aí, também fica legal você colocar um pouquinho do vinho no miolo. Só a profundidade. Agora sim, vamos pro corte. Você vai pegar o branco, geralmente pega só de um lado. Não fica mergulhando a tinta igual eu fiz a margarida, que a margarida tem o branco dos dois lados. Aqui não. Eu quero o excesso do branco pra fora. Então, é melhor pegar a tinta aqui do lado do pincel. Pra cima. E aí, eu começo de cima pra baixo. E faz como se fosse uma vírgula. Do outro lado, eu já vou fazer como se fosse dobrinha. O branco tá pra baixo. Ó, o excesso tá aqui na parte de dentro. Faz como se fosse uma lombada. E volta de novo. E aqui são pétalas pequenas. Ó, tem uma grande, uma média, e uma menor. Pouca tinta no pincel. Agora, eu vou pegar a rosa bebê. E vou acrescentar pétalas aqui aleatórias, tá? Não tem risco. É você que vai determinar aonde vai ter a pétala. Porque se eu ficar com muito risco aqui, a gente já não vai fazer aquela rosa porcelanizada. Vai cair na técnica que eu sempre explico, né? Da acadêmica. Mas aqui não. É você que vai encaixar as pétalas. Pra fechar essa boca, eu vou fazer três pétalas aqui, ó. Uma, duas, três. Fechada. Não precisa ficar muito, abrindo muito. Faz fechadinha. E vem com o pincel e espalha. Pronto. A boca já tá pronta. Não precisa ficar mexendo, colocando mais pétalas, retocando. É uma pintura porcelanizada. Se o branco chupar, eu quero que fique mais suave mesmo, tá? E aqui você segue, segue o caminho, ó. Corta e espalha. O corte, ele vai pegar da ponta e vem pra dentro. E aí O corte, ele vai pegar da ponta e vem pra cima. É uma pintura. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E pra finalizar, agora eu vou com o pincel macio. Por que o pincel macio? Porque eu consigo fazer pétalas fininhas, ó. Sabe? O final da pétala, eu consigo deixar ele mais delicado. E acrescenta também outras pétalas, como os espaços livres. Legenda por Sônia Ruberti 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 Rosa Bebê Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti